A ação foi proposta pela promotora Leila Maria de Oliveira, depois de 4 anos de investigação. Ela questiona uma lei de 2014, que concedeu um perdão bilionário para empresas devedoras de ICMS em Goiás. Todo o objetivo dessa ação é reaver esse prejuízo que foi causado ao Estado, que é de mais de 1 bilhão de reais. Dinheiro esse que podia estar sendo aplicado em saúde, segurança, tanta outra coisa. O alvo da ação é o Regulariza, programa de recuperação fiscal sancionado pelo ex-governador Marconi Perillo em dezembro de 2014, depois de ter tramitado por apenas 3 dias na Assembleia Legislativa. Na época, em uma semana, do dia 22 ao dia 29 de dezembro, o Estado concedeu perdão fiscal equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Na ação, a promotora cita que 1.021 empresas aderiram ao programa. Juntas, deviam cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em impostos e multas. Desse total, apenas cerca de 400 milhões foram pagos. O restante foi perdoado. Apenas quatro empresas do grupo JBS tiveram desconto de quase 1 bilhão de reais. Ela não poderia participar, porque ela já tinha tido benefícios como uma empresa exportadora, uma redução no ICMS como sendo exportadora. E nunca se exportou essa carne. Nós descobrimos que essa carne nunca foi exportada. Ela já tinha tido benefício e usou de forma fraudulenta desse outro benefício. Contra o grupo, eu entro amanhã com a outra ação. A promotora lembra ainda que um dos donos do grupo era pré-candidato ao governo de Goiás, em 2014. Ele desistiu da disputa para apoiar a reeleição do ex-governador Marconi Perillo. Não podia ter havido esse regulariza, por quê? Porque era ano eleitoral e o Código Eleitoral proíbe que em ano eleitoral sejam concedidos esses benefícios. O Estado simplesmente ficou numa situação financeira muito complicada. Haja vista todas as reportagens que nós temos visto durante anos aí, inclusive OS sem pagar, segurança pública, o transporte que foi deixado de lado e tantas outras coisas. O Ministério Público pede que o ex-governador seja condenado por improbidade administrativa. Pede ainda o bloqueio dos bens no valor de 3 bilhões e 900 milhões de reais para ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos. O prejuízo real concreto é de 1 bilhão e 300 milhões e a lei da improbidade, ela manda que você, a título de multa, você duplique esse valor. Então chegou a esse valor de 3 bilhões e pouco.